Segurança, educação e datas comemorativas foram os assuntos destacados pelo deputado estadual Coronel Telhada na 45ª Sessão Ordinária, realizada hoje no plenário Juscelino Kulchek, aqui da Assembleia Legislativa, presidida pela deputada Lessi Brandão do PCdoB. Presidida pela deputada Lessi Brandão do PCdoB, a Sessão Ordinária teve início com os trabalhos do pequeno expediente. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Iniciamos a leitura dos oradores inscritos. Deputado Itamar Borges, deputada Janaína Pascoal, deputada Marcia Lia, deputado Tenente Nascimento, deputado Carlos Janazzi, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Frederico Dávila, deputado Adalberto Freitas, deputado Major Meca, deputado doutor Jorge Lula do Carmo, deputado Sebastião Santos, deputado Teonílio Barba Lula, deputado Gil Diniz, deputado Coronel Telhada. Na tribuna, o deputado Coronel Telhada parabenizou policiais das cidades de Lorena e Marília, interior do estado de São Paulo, pela apreensão de drogas e lembrou ainda do dia do combate ao glaucoma, comemorado em 26 de maio. Foram apreendidos 13 tijolos de maconha e mais dois sacos a vácuo, contando mais 11 quilos e 200 gramas de maconha. Muita gente vai ficar sem dar um beck aí, porque acabou atrapalhando o tráfico de entorpecente. Parabéns aos policiais do 23BPMI e aos policiais do 2BPMI, respectivamente, Lorena e a cidade de Marília. E, para fechar, senhora presidente, hoje, dia 26 de maio, só como lembrança, é dia do combate ao glaucoma, um mal que atinge muitas pessoas, principalmente as pessoas com mais idade. E eu não posso deixar de passar esse dia sem mandar um abraço para os nossos amigos lá do CRESEP, em especial o meu amigo, o doutor José Augusto Cardilo, o doutor Cardilo, que é diretor lá do CRESEP, presidente do CRESEP, faz um trabalho maravilhoso lá em Araraquara, acompanhado pela Patrícia Lafúria, por toda a sua equipe, fazem transplantes de córnea, fazem atendimento em glaucoma, enfim, fazem muitas coisas, havendo uma média de 2.500 atendimentos ao mês, inclusive de crianças, em 24 municípios da região de Araraquara, via SUS, e também com apoio de emendas que nós temos enviado ao CRESEP, lá em Araraquara. Parabéns, doutor Cardilo, e parabéns a toda a equipe pelo ótimo serviço realizado. Não havendo mais oradores escritos no pequeno expediente, a sessão ordinária foi levantada e os trabalhos encerrados.